Amor! Bom dia! Bom dia, gente! Contento com você que está sintonizando a nossa vida. Promega que nós comecamos. Nós damos uma palavra de oração. Amoroso, Tata, Senhor, se você é agradecido por o bom amor que você brinda a nós. Tata Santo, delve novo de Deus e toda a pessoa, Senhor, que está vivenho em sua vida, que está sentindo na sua vida, Senhor, que não tem família Ou talvez tenha família, mas não tem contato com a família, não tem situações e relacionadas aqui. Senhor, o que pediu para consolar e acompanhar as pessoas aqui? E abrir porta, Senhor, com a vontade de entrar em contato com as pessoas que estão estimando e que estão respeitando e que estão indo para a vida. Senhor, o que pediu para a vida e nos fortaleceu, fortaleceu-nos todas as pessoas que estão perdendo um ser querido, nossa reza e nossa graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa leça foi de e-book e fez para medo de qual é a Bíblia, de profeta Senhora Ellen White. A meditação de Ave, 2 de novembro, está intitulada, é poder cruel de inimigo. Pensei, sometei você a Deus, resisti o diabo e o louco para você. Hala cerca de Deus e ele hala cerca de você. Limpi a sua mão, sua pecadoria, e purifica o seu coração, seu coração dobro. Santiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Tem uma grande multidão de pessoas que hoje em dia verdadeiramente tem poder de espírito e de demônio, igual que o sonho de Capernaum que estava possuído de demônio. Tudo que apartaram-se voluntariamente e conscientemente foi de Deus o mandamento, que depois na mês vai ter controle de Satanás. O que você, gente, está sepula por isso. Pensando que não podemos tentar ser o que eu estou com a dizer para que Deus deseja. mas cada vez eu estou olhando e mais mais rápido. Eu estou com a gente controlar uma vontade mais forte com essa dinâmica. Eu não posso escapar do poder misterioso aqui. Picar no secreto de uma paixão que você está dominar, ele está preso agora que eu estou vendo uma incompetência de maneira que você possui de Capernaum. Satanás é o Deus do mundo. Sua estratégia de influência para corromper é sentido controlar a mente de gente ou de maldade e que você está vítima na violência e crime. E que você está sem desacordo e que você está escurecendo a mente. O trabalho de Cristo para quebrar seu poder arriba e unha de gente. Sin embargo, quanta gente dentro da área de vida, dentro do lugar, dentro do trâmite comercial e dentro da igreja, está corre com Jesus for de não importa, pero está lá é um monstro maligno e asqueroso. e o caminho de Satanás é um monstro maligno e mais engañoso. Esta parte é um monstro maligno e mais atrativo, mas é um mais difícil, misterioso e cheio de desacordo. É um monstro maligno de que classe de peligro está encontrando seu mês, está vigilar e está atento para não ser Espírito Santo triste e assim apartar fora de Deus, para sombrar estar com Deus que não está contento com seu rumbo de atuação. Está mais melhor e safe para ir a mais cerca de Deus, para a luz pura que está brilhante fora de sua palavra por cura e herida não cumprir a raça dentro da alma. Mais cerca de Deus não está, mais safe não está, para soma Satanás está odia e está teme a presença de Deus. É astúcia de Satanás que não vira menos, mas a sabedoria da na gente através de uma conexão bíblica e fonte de sua luz e conhecimento divino dá uma resistência contra sua arte e triquina. Querido ouvinte, damos para nos ouvir e damos um feliz dia e te damos com Deus que te guiar. e te damos e te damos e te damos